O Pato Basquete viaja nesta quarta-feira para começar a sua caminhada na segunda fase da Liga de Desenvolvimento de Basquete. A competição tem o propósito de incentivar o basquete de base no Brasil e revelar novos atletas para a modalidade. As partidas da segunda fase começam no dia 20 de julho com o jogo entre o Pato Basquete e o Corinthians pelo Grupo A. Vão ser agora mais seis jogos e aí desses 12 times classificam quatro e a primeira fase foi muito boa, a gente saiu com quatro vitórias e apenas uma derrota e agora vamos forte para essa segunda fase. Esses jogos acontecem aonde agora? Os jogos vão acontecer lá no clube do Paulistano, todos os jogos vão ser lá porque o grupo todo nosso joga lá, então para nós vai ser bom, que é uma quadra boa também, assim como foi da primeira etapa e a gente está com expectativa de fazer bons jogos. Agora é o momento da realização dos jogos que vão completar a tabela de cada grupo. Desses 12 classificam quatro da nossa chave, hoje a gente está em quarto, com quatro vitórias e apenas uma derrota. Aí tem os próximos seis jogos, vão acontecendo e aí classificam-se quatro para a fase final, que daí é quatro de uma chave e quatro da outra. E essa final, quando é que está agendada? Já tem uma data prevista? Tem data já, ela começa dia 29 de agosto e até o dia 3, 4 de setembro. Foco em São Paulo. O Pato, desde que terminou a primeira fase, começou seus trabalhos pensando nos jogos seguintes e estudando seus adversários para tentar o melhor resultado possível na competição. A gente está trabalhando bastante, desde que acabou a nossa primeira fase lá em Caxias. A gente já voltou, voltamos a trabalhar bem, a equipe está boa, está todo mundo junto, unido, com boa energia. As equipes de lá são um pouco mais fortes, verdade, mas para a gente não tem essa, é todo jogo, matar ou morrer. E vamos buscar pelo menos umas quatro vitórias, que acredito que com isso a gente consiga a nossa classificação. As expectativas são muito boas, a gente fez uma boa primeira fase. A expectativa de agora é entrar bem firme e sair com as vitórias nos próximos seis jogos. A Liga de Desenvolvimento de Basquete é organizada pela Liga Nacional de Basquete, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes.